E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo. Hoje destacando o cetoprofeno, vamos entender tudo sobre esse medicamento, para que ele serve, como tomar, as doses serem utilizadas, quem não pode tomar e os efeitos colaterais. Tudo sobre cetoprofeno. Mas antes, convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é gratuita da área da saúde, só você clicar nesse botãozinho, escrito em inscrever-se aí embaixo do vídeo, clicou ali, você já faz parte aqui. Seja muito bem-vindo, se inscreve e comenta. Você já utilizou cetoprofeno? Vai utilizar? Foi bom? Foi ruim? Bora trocar ideia aí embaixo. Seja muito bem-vindo, se inscreve, comenta e vamos ao que interessa. Cetoprofeno. Bom pessoal, primeiro, o que é esse tal de cetoprofeno? Na verdade, o cetoprofeno é um medicamento utilizado para algumas situações, mas que, resumindo, envolve inflamação e dor. Isso mesmo. Certas situações onde existe inflamação, dor, desconforto, febre, podemos utilizar o cetoprofeno. Então lembre-se, se você está falando de dor e inflamação, o cetoprofeno pode ser utilizado. Agora, que situações de dor e inflamação? A gente pode destacar várias. Artrite reumatoide, bursite, tendinite, traumas, né? A pessoa sofreu ali algum trauma, acabou se machucando, pode ser utilizado. Também situações como da gota, né? Está ali, aquela inflamação, aquela dor, aquele desconforto. Dores nas costas, a famosa lombalgia, cervicalgia. Então, envolveu dor e inflamação, pode ser utilizado o cetoprofeno. Agora, você deve estar se perguntando, mas como que eu encontro isso daí? Você vai ter uma ampla variedade de apresentação. Você apresenta em gel, você tem supositório, você tem xarope, você tem cápsulas, você tem injetável, ou seja, é uma ampla gama. Não tem desculpa de não utilizar essa medicação. Tem muitas apresentações. Agora, você deve estar se perguntando também, poxa, entendi. Tem gel, tem cápsula, tem supositório, enfim. Mas como que eu uso isso daí? Quantidade, quanto? Primeiro, que quem vai determinar as doses exatas para o seu problema é o seu médico presencialmente. Não faça automedicação. Mas eu vou te falar aqui o mais recorrente, o que mais acontece. O mais recorrente, por exemplo, se uma pessoa comprou cápsulas, o mais recorrente é que ela use duas cápsulas, duas vezes ao dia. Ou seja, ela compra aquela cápsula de 50 miligramas e ela vai utilizar a cada 12 horas, duas cápsulas. É isso. Então, é duas cápsulas a cada 12 horas. Ou duas cápsulas duas vezes ao dia. É isso. É mais recorrente essa forma de uso. Então, o paciente usa ali, a cada 12 horas, duas cápsulas de 50 miligramas. Que dá 100 miligramas, né? Somando as duas. Agora, falou do gel. Ou, tive ali um trauma, acabei me machucando, vou utilizar o gel. Como que você usa? Você vai limpar a região que está afetada e vai passar de duas a três vezes no dia naquele local. Ou seja, você pega o gel, aplica no local que está machucado e faça isso duas a três vezes no dia. É isso. Ele vai atuar naquela região e vai ajudar na dor e no desconforto. É isso que acontece. Agora, a indicação desse cetoprofeno é o que a gente falou, né? Ele é usado pra inflamação e pra dor. E aí, inclui tudo que a gente já destacou também. Bursite, tendinite, gota, artrite reumatoide, osteoartrite. Situações também que envolvem uma otite, né? Tá ali com inflamação. Falou de inflamação. Tá tendo dor, tá tendo febre, tá tendo vermelhidão, rubor, mal-estar. Tudo por uma inflamação que está cometendo determinada parte do seu corpo. Podemos utilizar o cetoprofeno. Aí você deve estar se perguntando, beleza, entendi. Eu uso em certas situações de dor e inflamação. Mas como que ele atua no meu corpo pra me ajudar a acabar com essa inflamação? Pra me ajudar a acabar com essa dor, com essa febre, com esse desconforto? Simples. Bom, na verdade dá pra complicar, mas eu vou simplificar pra você. O que que acontece? A inflamação no nosso corpo, ela é como uma resposta em cascata. Ou seja, é como se fosse os dominós, sabe? Quando você derruba um dominó e os outros dominós vão caindo. Pois é. O que que acontece aqui? Esse tipo de substância, esse cetoprofeno, quando você utiliza, ele vai interromper a cascata. E como que ele interrompe a cascata de inflamação? Ele vai inibir a ciclooxigenase, que é uma substância, uma enzima, que faz parte do processo de transformação da cascata. Então, quando eu uso esse cetoprofeno, ele inibe a ciclooxigenase, impede que, de certa forma, a cascata de inflamação tenha prosseguimento. E assim eu evito inflamação, dor, desconforto, febre, tudo aquilo que a gente conhece, que vem somado a um processo inflamatório. Agora, existe contraindicação? Tem, pessoal. Primeiro de tudo, a gente destaca a hipersensibilidade. O que que é isso? É aquele paciente que tem alergia. Alergia a qualquer componente desse medicamento. Se tem alergia, não deve ser utilizado. Aí você fala, não sei se eu tenho alergia simples. Se você usar a medicação e passar muito mal, olha, joga fora, nem guarda isso daí. Vá ao médico que te passou, ele vai te passar algo alternativo. Tranquilo? Outro ponto, a gente destaca aqueles pacientes que estão com feridas, feridas abertas, feridas que estão realmente ali na pele, por exemplo, que estão em situações assim mais agravadas, né? Uma ferida aberta, um machucado aberto. Então, pessoas que querem usar o gel não aplicar nesses locais. Tranquilo? Outro ponto, destacar aqui, não é que é proibido, mas tem que ter um cuidado redobrado. Com insuficiência hepática e renal, o que que é isso? É que o paciente tem problemas de funcionamento do fígado e dos rins. Se não tá funcionando legal, tem que ter um cuidado redobrado. E também cuidados redobrados com gestantes e lactantes. Motivos óbvios, né, pessoal? Gestante tem uma futura criança, né, que tá sendo formada. Se algo for atrapalhar nessa formação, não deve ser utilizado. E lactantes, porque muitas substâncias usadas pela mãe podem chegar no leite. Chegou no leite, passa pra criança na amamentação. Então, muito cuidado com gestantes e lactantes. Por fim, efeitos colaterais. Tem, tem, pessoal. Infelizmente. São raros, mas eles podem acontecer. E quais são eles? Geralmente são gastrointestinais. É aquela dor de barriga. Ai, nossa, que desconforto. Dor de estômago. Principalmente cuidados redobrados com quem já tem gastritis e úlceras. Pode ser até contraindicado. Tem que cuidar. Por quê? Porque ele gera náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, tontura, vertigem. São efeitos colaterais do uso do cetoprofeno. Lembrando, use com prescrição médica. Se inscreve no canal. E, claro, deixa aí o seu comentário. Você já utilizou? Vai utilizar agora? Pra que você vai usar? Bora trocar uma ideia aí embaixo. Sempre que possível, estou aí com vocês nos comentários. Se inscreve, comenta e até o próximo vídeo. Forte abraço.